Em menos de uma semana, foram identificados dois casos de vazamento de óleo de petróleo aqui em Segipe. O primeiro vazamento foi na Praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. O caso, que foi identificado no último sábado, já se espalhou por cerca de dois quilômetros da faixa de areia, onde as equipes da Petrobras e também da empresa de fertilizantes Mosaic realizam a limpeza desde o final de semana. A ADEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente, identificou que não tem previsão para a conclusão da limpeza. Já Mosaic afirmou que está comprometida com a limpeza da Praia do Jatobá, assim como da identificação das causas do vazamento. Já Petrobras disse que não encontrou nenhuma normalidade durante as suas operações marítimas no litoral segipano. Já o segundo incidente, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira em um campo de produção de petróleo no município de Vina Pastora, mais conhecido como Vale do Contiguiba, é considerado de alto risco e teve origem na linha de produção do Poço DP2, atingindo cerca de 200 metros quadrados da área do solo. A ADEMA informou que as empresas já foram notificadas e devem também ser autuadas pelo dano ambiental. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede.